Pessoal, olha só, fingiram uma questãozinha que tem tudo a ver com o que eu acabei de mostrar ali na solenóide? É a questão perfeita pra depois daquela colocação da solenóide ali que eu fiz, bem isso mesmo. E realmente, o cálculo, eu confio em vocês, pra vocês, nas questões mais básicas. A questão mais difícil é que ela tem que interpretar, botar os umbibuzinhos ali nos seus lugares e fazer a contra é mais light, mas vou fazer uma também. Mas olha só, página 100.215, nos solenóides representados na figura a seguir, T, U, V, X, Y e Z são polos magnéticos produzidos pela corrente ou é norte ou é sul. Em relação a um observador situado fora do solenóide, determine quais são os polos norte e sul dos solenóides. Eu vou fazer um muito faz os outros, porque senão não vai ter graça. Galerinha, o fio vai lá por trás, desce aqui pela frente, passa lá por trás subindo, desce aqui pela frente. O que vai acontecer nesse fio com a corrente? Subindo ou descendo? Descendo. Claro, se ela subiu lá por trás, ela está descendo. Em cada fio desse da frente, ela está descendo. Aí, cara, para poder visualizar o que está acontecendo, eu gosto de pegar o dedo da mão esquerda que eu não vou usar e fingir que ele é um pedacinho de fio, tá vendo? Daí eu tiro ele no quadro, porque se eu for pegar aquele aí não dá, tá vendo? Minha mão não vai passar por trás dele. Aí eu só dou uma vejadinha, ó, fio. Mas é, parece bobagem, mas é de suma importância isso. Sabe? Então, estava lá, tirei o fio do quadro. Peguei esse fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente, descendo o fio. Esses dedos agora, ó, quando eu boto esses dedos aqui, eles estão no interior da solenoide, né, já que o fio está encostado na solenoide. Então, lá no interior da solenoide, os campos magnéticos estão apontando da esquerda para a direita. Se eu fosse fazer as linhas de campo, seria aqui assim, ó. Não é isso? E já que nasce no norte e penetra no sul, aqui é o norte e ali é o sul. Beleza? Tá? Então, o recurso do dedo ali é só para dar uma visualização espacial melhor para onde está o fio. Nada demais, certo? A risca bem rapidinho, vê o norte e o sul daquelas duas, muito cuidado com a direção da corrente, tá? Ah, professor, se eu pegar lá atrás, vai mudar o resultado, né? Não, lá atrás, em vez da corrente está descendo, ela está subindo, aí tu muda a posição da mão, continua dando o mesmo resultado. Pega e respira o que tu quiser. Vou te dar alguns, é bem rapidinho, alguns segundinhos eu termino.